Olá a todos, eu estou aqui em Londres para gravar este pequeno vídeo para vos falar um pouco sobre os dois dias de sessão fotográfica que fiz para promover o novo livro. Como vocês sabem, o livro vai sair em janeiro, lá mais para o fim. Preparem-se porque vem uma grande, grande, grande surpresa. E tínhamos de vir aqui fazer estas duas sessões fotográficas para tentar produzir algo diferente. As fotografias, eu vi apenas a versão bruta, as fotografias estão muito bonitas, muito dramáticas, intensas, com alguma poesia associada. E acho que vocês vão gostar imenso de ver aquilo que nós conseguimos fazer ao longo destes dois dias. Em relação ao livro, só desvendando um pouco, vai ser mais um thriller com os elementos do costume, com a minha assinatura própria. E acho que traz alguns elementos surpreendentes que vocês vão gostar imenso. Portanto, estejam atentos, porque muito, mas muito em breve, eu vou começar a divulgar o título do livro, a capa do livro, o tema do livro. Portanto, estejam por aí e vão-se tanto com atenção porque vão ficar a saber que mistério é este que ronda o meu próximo livro. Já sabem, cá fora, em janeiro, mais lá para o fim. Portanto, estejam por aí. Obrigado. Obrigado.